Esses tempos atrás fizemos um vídeo falando do satélite da Oi, o 40.5W, mostrando como ir para o 43W. Então ficou dúvida, teve bastante comentário pedindo de como estar regulando para o 70W. Eu saí do 40W para o 70W. Tem bastante detalhezinho, posição da LNB que você precisa saber. Então se você tem essa antena e você quer aproveitar, hoje eu vou estar mostrando para você como que faz. Mas vamos estar usando hoje um aparelho B7 da Sentry, mas você pode fazer com SE, você pode fazer com outros aparelhos também. A configuração é praticamente a mesma, então você pode estar fazendo com outros aparelhos. Você tem que prestar atenção nos detalhes que eu explico para vocês, principalmente hora da LNB, cabo, essas coisas, antena, ver se está tudo certo. Senão isso daí acaba matando muito técnico que não consegue fazer por causa de pequenos detalhezinhos. Se você ficar o dia inteiro lá tentando regular e o seu cabo está com problema, não vai adiantar nada, não vai pegar sinal. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é saber a hora do LNB. Aqui na minha região, Paraná, nós estamos aqui no oeste do Paraná, a posição do da Oi é mais ou menos aqui às 5 horas. O do Star One 70W, ele vai ser aqui na posição de 7 horas. Então isso daqui muda de cada localidade. Mas como que eu sei? Como eu sempre falo, tem um vídeo mostrando legal você saber certinho sobre as horas da LNB. Vou deixar no card que ele vai mostrar qual que é a hora do LNB da tua localidade. Então a primeira coisa, isso daqui tem que estar certo, senão não vai conseguir regular. Vamos agora então para a configuração do aparelho aqui para você ver como que faz. Aqui no aparelho você vai fazer o quê? Você vai vir em ajuste. Aqui em ajuste você vai vir em satélite. Esse aparelho tem um instala fácil, mas eu não vou fazer pelo instala fácil. Por quê? Porque se é um aparelho, o SE, ele não tem instala fácil. Você vai vir em satélite. Você vai vir aqui em busca manual. Aqui a senha é 400000. E aqui, o Star One KU, você vai estar colocando a frequência 12120. Você dá um OK e aqui coloca a frequência. E o SR aqui é 29900. E a polaridade aqui é vertical. Então aqui você vai vir na polaridade, você vai estar colocando vertical. O aparelho então prontinho. Você tem certeza que o teu cabinho está bom. O LNB está funcionando. Agora você vai para a regulagem da antena. Então você vai vir aqui, você vai soltar atrás da tua antena. Aqui ele vai ter esses parafusos de elevação aqui. E esses dois parafusos aqui que é para você ir para a lateral. Você deixa ela mais ou menos solta que você consegue estar mexendo. Então o 40W é pertinho do 43 aqui da Sky. Você vai fazer mais ou menos essa posição aqui. Você vai virar um bom tanto para você estar achando o Star One. Ah, Géo, por que você não vem lá do fundo? Porque mais ou menos eu sei de onde que é. Se você não tem noção onde é, você vai vir devagarzinho aqui. Mexe um pouquinho para a esquerda e vai vindo. Então você de trás da antena, ela vai ficar para a esquerda. Eu já vou vir aqui um pouco mais para a esquerda já para economizar tempo. Esse aparelho você tem, é bem sensível. Então você tem que vir bem devagarzinho. Senão é capaz de você não achar sinal. Então vem um pouquinho para a esquerda. Vai subindo. Se você acha que é aqui, você sobe um pouquinho mais. Tem vezes que a gente acha que é em um lugar e é em outro. Eu vou subir, passei um pouquinho mais. Vou um pouquinho para a esquerda. Nada de sinal. Um pouquinho mais para a esquerda. Sempre bem devagarzinho. Olha lá. Ele deu uma barrinha lá. Então é sinal que aqui está dando sinal. Então eu vim um pouquinho para cá. Olha lá. Começou a subir a qualidade em cima até lá. Então aqui mais ou menos eu vou dar um toquinho. Não vou prender bem a antena. Vou dar um toquinho para mim e ver se eu consigo melhorar esse sinal. Um pouquinho para a esquerda. Vou dar uma mexidinha no meu LNB. Voltar um pouquinho agora aqui. Não, não resolveu. Acho que ela é um pouquinho mais alta. Vou dar uma subidinha na antena. Não. Talvez um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. Isso daqui você tem que meio que ter paciência. Não adianta você mexer muito rápido, senão não dá certo. Eu vim, trouxe um pouquinho para a esquerda. Ele começou a dar sinal. Eu perdi o sinal. Mas abaixei um pouquinho aqui. Ele já começou a dar qualidade em cima. Então a qualidade tem 43. Vou mexer um pouquinho. Olha o LNB aqui. Não deu certo. Um pouquinho para baixo. Não melhorou. Vamos um pouquinho mais. Vamos cuidar os DB ali. Está em 10, 11. Vai xergui. Aqui o DB eu consegui ir para 11. 10.9, 11. Vou mexendo no LNB. Já aproveitando, se não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Se você está assistindo até aqui e está gostando do conteúdo, não deixe de curtir o nosso vídeo. Esse é o LNB mais antigo. Talvez ela não vai dar um sinal tão forte. 11.2, acredito que aqui já vai conseguir estar pegando os canais. Embargui um pouquinho mais. Baixar um pouquinho. Como vocês podem ver, é muito sensível. Então é bem devagarzinho que você vai ter que mexer. Pequenos toquezinhos que você dá, ele vai mudando bastante ali o sinal. Então você tem que cuidar. Se é meio brutão aí, você quer mexer muito rápido, não vai dar certo. Vai cair fora aí, você só vai se estressar. É, fui para lá e para cá, mas o máximo que eu consegui aqui foi 11.25 dB. Mas aqui ele já vai estar funcionando. Depois que eu vim aqui, olha lá, já pegou o sinal lá atrás. Você vai no busca automática. Você vai estar digitando de novo a senha 40. E você vai estar buscando aqui Star One D2K1. Então se o teu aparelho não é igual a esse, que agora ele vai estar fazendo a busca de todos os canais. A configuração é tudo meio parecida. Então aqui dá para fazer pelo instala fácil, mas eu quis mostrar para vocês a questão do TP. Dá para fazer pelo sitelink, mil vezes mais fácil. Você não precisa buchar a TV lá perto de você. É só ter um cabinho e ir lá na antena. Mas se você não tem, você consegue também estar fazendo direto com o aparelho. Show de bola. Espero ter ajudado você que tinha tua antena lá para o 40W. Se você é técnico e não sabia mais ou menos como que funcionava, é assim que funciona. O 70W, vocês estão cansados já. Ensinei um monte de vez de vocês já regular. Mas sempre friso nos detalhes. Hora de LNB, cabo bom, porque isso mata muito o técnico e vai te judiar muito na hora de você estar regulando. Senão você não consegue regular, perde a paciência, quebra a antena e não dá tudo certo. Então tenha paciência e tenha certeza que o teu LNB e o teu cabo esteja bom. E lógico, cuide também e vê se não está embaixo de água. Se gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like. Se não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Abraço e até o próximo vídeo.